O vídeo novo se iniciando, tô agora na área, vai dar quase meia-noite, estamos fazendo o que? As fitinhas, mano, só que hoje, mano, eu vou pedir pras meninas da mansão me ajudar a fazer rabiola, velho. Pô, tá me enralando aqui, perdendo pipa pra caralho, fazer aí uns métodos de rabiola, vamos ver quanto vai dar. E se elas sabem fazer rabiola, né, qual a chance? Meninas fazendo rabiola. E você que tá assistindo aí já fez rabiola? Alguma vez na vida, já fez rabiola, mano? Não, rabiola não. Caralho, pai, já perdi muito tempo da minha vida, madrugadas fazendo rabiola pra no outro dia ter... Eu fazia com saco de compra mesmo, Carrefour, ó. Minha mãe pesava, velho, que eu usava saco de lixo, mano, era caro, não que não seja agora, né. Mas hoje nós temos o saco disponível aqui, com saudade das broncos que minha mãe dava. Então é isso, galera. Sabadão de madruga. Domingo, né, vai virar. E nós vamos botar as moedas pra fazer rabiola. Qual a chance? Eu vou desmembrar a citinha. Ou, pelo menos, eu volto aí pra vocês. Parar, parar tudo. Caraca, a galera exige muito de mim, mano. Eu ajudei os meninos, o menino lá, né. E olha o comentário. Rapaziada, seguinte, no vídeo passado, Tuguro ajudou no menor, que ele ajudou alguns meses atrás. Mas o vesguinho, amigo desse menor, não vai ajudar o moleque também não, Tuguro? Aquele dia já nem deu atenção. Caralho, como assim não deu atenção, Fela? Eu ajudei, a compra foi metade pra um, metade pra outro, né. Eu deixei os meninos na casa ali, porque eles, o vesguinho não quis, tava com medo, era noite, não queria ir na casa do menino aí. Caralho, vocês exigem demais, Fela. Eu não sou Deus, não, mano. Vocês exigem muito de mim, mano. E se eu faço, é aquilo. Se eu não faço, olha isso, mano. Como eu não dei atenção, velho, vocês querem o que, velho? Não sei o que vocês querem, mano. Já fiz quase todas as rabiolas sozinha aqui conversando. Olha a chance da Sayori já ter feito rabiola na vida. Já fez rabiola na vida alguma vez? Nunca fez? Vamos aqui pra você aprender, pra você me ajudar. Ó, tenta olhar aqui, ó. Calma. Caralho, o que você fez aí? Ah, ele tá fazendo rabiola. Não manja? Ó, tipo assim, ó, tu aqui, ó. Dá pra entender, ó. Não, acho que entendi. Espaço, espaço, espaço. Você tem que deixar um espaço de uma pra outra, assim, ó. Vou colocar a mão, ó. Mas tem que ser rápido, ó. Não dá pra ver no vídeo, não. Ó, ó o que eu faço, rápido. Ó. Você é louco, cara, muito rápido, ó. Ai, Tugura, você tá uma profissão errada, hein. Deixa eu fechar. Vai, deixa eu ver. Ó, só tô aqui mostrando. Olha, sua vez. Olha. Calma. Vamos colocar na mão, né? É. Assim, tá bom? Isso. Só que você só tem que calcular a velocidade. Ah, calma. Errou. Errou. Poxa. Pera aí. Não, pera. Tem que colocar o dedo, ó. Tem que colocar o dedo aqui, ó. Isso. Só que tá muito grande, né? Mas aí mesmo. E põe a fitinha aqui dentro. Pera aí. Nossa, que lentidão, fala. É aqui ou aqui? É em cima. É. Cara, eu não lembro de ter demorado os dois pra prender. Ah, tá. Pera aí. Isso. Isso. Agora eu ponho duas linhas pra lá. Isso aqui eu fiz sozinho, ó. Olha o tanto que eu fiz aqui sozinho, ó. Segura aqui, segura. Mas você faz isso a vida inteira. Olha o tanto que eu fiz sozinho, ó. Ó o pé. Ah, não. Você não falou isso. Ai, eu consegui. Caramba. Ah, vem cá. Não, tá aqui. Não, tá aqui. Olha o tanto. Você com medo. Você quer? Com medo de antes. Você quer? Tomar. Você quer? Não, vai ali ou não, velho? Não vai ali, então. Tá aqui, irmão? Na ponta? Sozinho, hein. Sozinho, hein. Conseguiu, hein? Aí, tá prendendo? Olha o som. Olha o som. Mas consegui prender. Deixa eu ter uma princesa ali, vamos ver. Tá ali, ó. Princesa, aqui. Falou, mãe. Vem cá. Deixa eu tentar a última vez. Chegou. Já fez a violão uma vez pra vida? Não, nunca. Nunca fez a violão, não. Deixa eu ensinar uma vez pra você me ajudar. Para, Matheus. Ó. O que é essa Yuri fazendo aqui? Conseguiu botar aqui, mano? Não, tipo, ó. Você dá espaço de uma mão. Ela nem prendeu essa, ó. Tá solta, ó. Vem, ó. Aprendi, sim. Deixa eu mostrar pra princesa, ó. Fala. Conseguiu prender? Dá um nozinho. Ó. Conseguiu prender? Quer ferir bom? É fácil, pô. Ó. Ó, ele tá ensinando errado ainda. É que ele não tá deixando você enxergar o que tem que fazer. Não, não prendeu? Ó. Mas tá dando muito rápido. Ó. Aham. Ó, mamã. Tem coisa mais difícil que vocês aprendem rápido. Aprendeu? Não, dá um espaço de uma mão primeiro. Sim? É. Aí tem que pôr a rabiola já. Tá vendo? Não, errou. Tem que ter espaço de uma mão. Deixa eu ter espaço de uma mão. Toma da mão da pessoa, né? Ele não explica. Aprendeu? Ah, não sei explicar. Ó, ó. Ó, devagar. Deixa eu ir devagar. Tá, tá aqui. Beleza. Dá uma enroladinha no dedo. E puxa. É, mano. Suave, cachorro. É muito conforto, né? Tem. Tem. Tem espaço de uma mão. E agora? Desisto. Acho que eu vou terminar. Falta pouco agora. Falta pouco. Não, pode virar lata. Olha o tanto de rabiola que eu fiz, galera, ó. Fiz muito isso, hein? Vou tomar uma baiopona? Ah, não. Pode dividir aí. Por uns pipa. Caralho, voltando. Época de infância, velho. Olha. Olha o tanto. Já fiz muito isso, falas. Olha o tanto. Caralho, velho. Nunca pensei que ia ficar, velho, fazendo rabiola. Olha o tanto. Ainda tem mais, ó. Caralho. Se for empinar desde tarde até de noite, olha o tanto. Deixa eu ver. Olha o tanto, falas. Caralho. Que horas são aí? Onde é o rabiola? 3h20. 3h20 da manhã ele vai fazendo rabiola. É o que tem pra hoje. A quarentena tá tendo. Faz dentro de casa. Aí, ó. Quantas pipas será que dá, hein? Eu tava saindo aqui, né? No vídeo anterior eu falei. 3h da manhã. Abri meu portão. Pum! Olha pro lado. Pum! Tinha um mano bem aqui, irmão. Aí os caras nos comentários falaram. O cara de quebrada. E é isso e aquilo. E... Tem que ter... Mano, eu não controlo o meu susto, irmão. Olhei pro lado. Eu senti do aranha. Falou, mano... Que que adianta ser de quebrada? Os caras tacando invete armado. O cara é o rambo. É, mano. Então eu fiquei assustado de sair correndo, filho. Qual a chance, filho? Tá vendo de acordar, galera? Domingão. 2h da tarde. O solzão estralando. Acho que os pedreiros e o eletricista tá mexendo lá na mansão. Vamos ver como é que tá. Hoje é domingo, hein? O robôzão passou. Ó, o robôzão passou. O robôzão passou. Domingueira. Esse cara tá nativo aí no piso, ó. Esse aqui é o piso que a gente comprou por último, né? Tamanho. O eletricista já tá pôndo luz aí, ó. Já vai dar pra mudar, ó. Acho que hoje tem mudança, galera. Olha, tem luz. Tem luz. Uh, velho. Tá tendo luz. Não fugiu, hein, mano? Domingueira, hein? A hornetinha, filho. Tá pegando o pó. Só de ir, ó. Tá parada, velho. Não fugiu, 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 não fugiu. Será que vai brilhar? Acabei de passar um brilhamóveis aqui, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. 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 Vamos ver.